Você aí, não é possível que você não saiba como ganhar dinheiro na internet nos dias de hoje? Calma, que eu venho trazer algo que vai lhe ajudar e muito. Sabe que com apenas seu Instagram você consegue estar fazendo uma renda extra? Pois bem, se você ficou curioso e tem interesse e quer conhecer esse método, clica no botão de Cybermarch que está aparecendo agora na sua tela e vem conferir essa super novidade. Nath, nós estamos vendo aí um cenário de inflação descontrolado não só no Brasil como no mundo inteiro. Como que as pessoas hoje podem se proteger da inflação, na sua visão? Olha, primeira coisa, tem que saber qual é a sua própria inflação, falar sobre inflação pessoal e que a inflação que bate em Chico não é a inflação que bate em Francisco. Quanto mais você ganha, menos a inflação impacta na sua renda. Quanto menos você ganha, mais a inflação impacta na sua renda porque os produtos de consumo básico foram os que mais subiram de preço. Leite, R$8,00 a caixa, gente. Absurdo. Ovo, meu Deus, está muito caro. Ovo, feijão, carne, enfim. Às vezes a gente consegue encontrar uma coisa ou outra ali numa promoção, pega e pega, chama de seu, congela, parte. O mercado coloca, quarta, promoção. É, exato. Então, primeiro você tem que entender a sua própria inflação pessoal e aí, de novo, aumentar a renda. Então, uma das formas de você conseguir vencer minimamente a inflação é fazer algum tipo de renda extra ou começar a aumentar o seu valor de mercado e entender se no seu emprego, no seu trabalho, você pelo menos conseguiu corrigir a inflação daquele período ganhando mais do que você ganhava no ano anterior. Então, se a inflação média lá do IPCA foi de 12% em 12 meses, se perguntar, eu consegui agregar este valor à minha renda? Quanto eu ganhava no ano passado e quanto eu estou ganhando hoje? E qual foi a minha inflação pessoal? Se eu tive um aumento ali, se o combustível pega 30% da minha renda e só o combustível teve um aumento de 60%, 70%, caramba, a sua média vai ter que ser maior, você vai ter que ganhar mais para compensar essa perda por conta da inflação. E do outro lado é investir melhor, quem consegue investir, claro, para ganhar da inflação. E para isso, existem instrumentos que não são tão complexos como o Tesouro IPCA mesmo, que garante que você vai vencer da inflação todo santo ano desde que você mantenha esse investimento até o vencimento. Não vai me tirar o dinheiro antes do Tesouro IPCA, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.